Salve pessoal, que oferece, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez, espero que vocês estejam escapando, beleza? Hoje nós vamos falar aqui do porquê as pessoas estão perdendo o senso. E antes de tudo, mano, eu vou explicar, não explicar não, né mano, eu vou já dar a letra que eu entendo que o celular virou um barato que tá na sua mão, que virou seu segundo cérebro, que você leva pra todo lugar, que a gente não consegue ter uma conversa de 10, 12 minutos em paz, sem você olhar as notificações a cada minuto, beleza? Entendo tudo isso aí, da hora, é esse modo de vida que você quer ter, boa sorte. Mas eu não entendo, durante o enterro, um momento de comoção, onde a família tá desesperada, onde os amigos estão desesperados, onde a gente tá se despedindo de uma pessoa ali, tá ligado? Que não é só uma pessoa pública pelo seu trabalho, mas é um pai, é um filho, tá ligado? É um avô, entendeu? E aí as pessoas puxarem, não só pedirem foto pra gente, que mano, durante o velório lá que eu fui do Dundum, eu entendo que você vai pedir uma foto, pô Ferrez, é a primeira vez que eu tô te vendo aqui, é a primeira oportunidade que eu tenho com outro mano ali do rap, com outra mina, então eu queria tirar essa foto, e a gente teve que explicar na calmaria, falou, mano, não é o momento pra ter uma foto, tá ligado? O bagulho não é um espetáculo. A gente já foi em dezenas de espetáculos do mano, mano, e ali era um outro momento, aqui a gente tá se despedindo do mano, entendeu? Então não é o momento, então eu conto com a sua compreensão, que eu não vou fazer um vídeo, eu não vou aceitar aí no seu podcast nesse momento, eu não vou pegar seu telefone, nem vou dar o meu, não é o momento, mano, entendeu? Esse não é o momento, esse é o momento aqui, que eu entendo, mais uma vez, que a gente nos conhecia e pá pá pá, mas é o momento que eu vim aqui confraternizar com a família, entendeu? Eu vim aqui, mano, dar meus sentimentos. Então vários outros caras também que estavam lá, da cultura hip-hop, tá ligado? De outras culturas, inclusive do rock também e tal, estavam, mano, consternados, né, mano? E não é o momento de você pedir isso aí, beleza? Agora, tem uns limites que os caras, aí não dá pra, eu não entendo, se vocês entenderem, puderem colocar aí nos comentários, eu até aprendo, tá ligado? O que faz o cara puxar uma live no enterro do mano. Na moral, se vocês puderem me explicar, qual o sentido do cara puxar uma live, mano? E pedir inscritos, mano? E pedir pra outro cara se cadastrar lá no Instagram dele, velho, tá ligado? Se inscrever no Instagram ou no canal que seja, qual o sentido disso aí, mano? Na moral, mano, eu fico tentando entender o que que faz um ser humano ir pro barato e puxar uma live, tá ligado? E filmar aquela violadora e filmar ele lá e pôr o carão dele lá e pôr o carão. Mano, o cara, as pessoas estão falecendo e elas não são deixadas em paz em vários, em vários fatores, né? Vocês estão ligados aí, é exposição das fotos depois, é exposição da autópsia do cara, é isso e aquilo, né, que nem fizeram com vários artistas. Mas, mano, na nossa cultura, que é uma cultura de, sabe, de abrir mentes, de trocar ideia, de muito diálogo, as letras são grandes, são contundentes. Porra, mano, não é possível que os caras não tenham a visão, mano, tá ligado? De deixar a família em paz naquele momento, de deixar os pessoal se despedir, os amigos, os entes queridos e até os fãs também, tá ligado? Até os fãs que estão ali também querendo se despedir, mano, em paz, mano, no anonimato, ficar lá, tá ligado? Dar aquele momento ali, chorar aquele choro ali real, porque o cara tá saindo fora da nossa vida, né? Não vamos ouvir mais a voz do humano, não vamos mais ter um contato com o humano, tá ligado? Mano, isso aí eu não consigo entender, de verdade, tá ligado? Eu vim, então, de outra geração, já tô indo pra 48 anos, eu vim de outra geração, eu não vou pegar isso aí, essa compreensão, mano, tá ligado? Do que faz você se puxar uma live e filmar isso aí no velório, querer filmar velório, tá ligado? Querer fazer selfie, porra, na moral, mano, isso aí é lamentável, cara, é lamentável. Eu tinha que fazer esse vídeo, inclusive porque o Maurício DTS, meu parceiro, fez um vídeo, certo, também, falando da outra questão, que é a visibilidade que não deram pro humano em vida, certo? Faziam discos, os caras não divulgavam o disco, não comentavam, não punham num vídeo, não punham nem em live, nem em nada, certo? Porque se tivesse colocado, a maioria das pessoas tivessem divulgado o trabalho do cara, tá ligado? De repente o cara nem teria falecido com essa idade prematura aí, entendeu? Por quê? Porque ele ia ter mais condições de vida, condições de sobreviver, certo? Então é hipocrisia do caralho, o Maurício tá certo no comentário que ele fez, é um barato pra gente refletir, e aqui eu não tô, nem uma crítica, mano, é um barato de verdade mesmo pra gente trocar uma ideia, exposição de áudios, exposição de vídeos particulares que o cara tinha na casa do cara. Ah, na moral, mano, o que as pessoas querem provar que conhecia o cara que andava junto, que não sei o quê? Não precisa, mano. Você não precisa expor um áudio do mano, conversando uma conversa particular sua, pra poder mostrar que você era parceiro do cara, que você era fã do cara, amigo do cara, o que seja, você não precisa expor um vídeo na casa do cara, tá ligado? Um bagulho particular que você gravou com o cara lá, pra expor que, pelo amor de Deus, mano, entendeu? É uma falta de noção, rapaz, na moral mesmo, é lamentável, mano, lamentável. Mais uma vez, eu reforço aqui, que se você não fez em vida pelo cara, não deu pra somar, da hora, convive, mano, convive, faz a sua. Agora, sabe, depois que o cara faleceu, aí vem toda essa, é uma hipocrisia do caralho, mano, entendeu? Várias vezes que saíram discos de rap nesse país, várias vezes, hein? Olha só, os caras me ligaram pessoalmente pra agradecer, porque eu fui o único que fez um release, e não tô contando vantagem não, porque eu não preciso disso, cês tão ligado, eu tô falando a real. Eu me fiz de jornalista, escrevi um release, eu publiquei a capa do disco, eu comentei, escrevi um artigo pra antiga Rap Brasil, certo? Depois a Rap Nacional também. Então, assim, várias matérias que tem lá, porque eu fazia, porque ninguém dava a devida importância de criticar o disco, de falar, ó, tem 11 músicas boas, a última não é tão bom, a terceira é legal, a melhor de todas é a sétima, a oitava, são as duas melhores. Nem isso, mano, porque o trabalho sai, e aí cada um tá olhando pro seu umbigo, cada um tá olhando só pra sua vivência, tá ligado? Eu não tô falando dos fãs, que os fãs é os que fazem, os admiradores do trabalho, é o que fazem a gente chegar até aqui, eu tô falando do próprio movimento, certo? Tô falando do próprio movimento, que não passa, não distribui, não faz o trampo andar, e aí depois, no momento desse, mano, os caras vão lá fazer até live, na moral, lamentável, lamentável, meus pêsames da família, mais uma vez, tá ligado? Ao Dundum, a família do Dundum toda, certo? Onde ele estiver, que esteja no bom lugar, a família dele inteira, e aos fãs do facção, que ficaram órfãos também, esses aí sim, a gente tem que respeitar, mas aquilo ali, o cara que puxou a live, que foi fazer selfie, pá, na moral, você não é fama, você não é amigo, você não é, eu não te vejo assim, cara, na moral, não te vejo como parceiro, não te vejo como admirador real, tá ligado? Tá buscando um tipo de sucesso esquisito, um tipo de status esquisito, momentâneo, de repente, quer aparecer momentaneamente ali, certo? Mas é lamentável, vamos rever, mano, vamos rever, é tempo de aprendizagem pra todo mundo, até pra mim e pra todo mundo, vamos rever, vamos repensar isso aí, o que que tá virando isso, tá ligado? Porque eu acho que é o limite dos limites, mano, eu não vejo nada pior do que você no momento ali, andar lado a lado e fortificar, se você não puder também, é ausente, não tem problema, mas você expor barato desse jeito aí, é lamentável. Por favor, deixe seus comentários aí, rapa, tá bom? É isso aí.